Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como acessar o arquivo CSS do seu tema na plataforma do Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então estamos aqui no shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Então será aberto o painel da nossa loja Shopify. E o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral, até mais ou menos no meio. Vai ter a opção de canais de venda e opção loja virtual. Então nós vamos clicar nesse botão. Será então aberto a página de temas e aqui ele vai mostrar o tema que você tem na sua loja. No meu caso aqui é o tema down. E o que nós vamos fazer é vir no lado da direita. Vai ter dois botões. Um grande escrito personalizar. E no lado dele vai ter um botão com um ícone de três pontinhos. Nós vamos clicar em cima dele. Ao clicar vai abrir um menu. E nesse menu nós vamos abaixo na opção editar código. Então basta clicar. Será então aberto a página de arquivos do nosso tema. Então aqui no lado da esquerda vai listar todos os arquivos do nosso tema. E para você acessar o arquivo onde você pode editar o CSS. É muito simples. Se você vier logo acima na opção de pesquisar arquivos. Você simplesmente pode digitar CSS. E aqui em CSS já vai ter a opção onde vai mostrar ativos. E ele vai mostrar diversos arquivos do CSS. Então vai ter diversos que você pode estar mexendo. E aqui mais ou menos ele fala para que serve cada CSS. Porém no primeiro deles, o primeiro arquivo vai chamar base.css. Em outros temas, por exemplo, ele pode se chamar até estilo.css. No nosso caso aqui do nosso tema é base.css. Então basta clicar e ao clicar agora ele vai abrir o arquivo geral do CSS da nossa loja. Claro, tem vários outros arquivos, porém são pequenos trechos. Aqui não, aqui são os CSS da maior parte da nossa loja. Então tudo que você adicionar aqui dentro ele vai passar a valer em toda a sua loja. Então é bom ter cuidado com o que você adicionar ou modificar. Porém aqui tem diversos códigos e você pode fazer a alteração que desejar. Então se você quiser fazer alguma alteração na loja, você pode, por exemplo, dar um ctrl f e pesquisar a tag que você quer modificar. O id que você quer modificar. Ou até mesmo vir até o final do arquivo, na última linha, pular e colocar o código de CSS que você quer alterar. E depois de alterar, basta vir no lado da direita e clicar em salvar. E com isso agora então você já tem acesso ao arquivo de CSS da sua loja. Então aqui você consegue colocar o que desejar dentro do CSS do seu tema aqui na Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se ele lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!